Muito boa noite a todos. Eu estava observando uma vez, queria compartilhar com vocês uma ideia que me chamou muito a atenção. Vou dar uma introdução pequena, mas muito importante, e depois a gente desenrola, se Deus quiser, para o tema do nosso shiur. Sabe que uma das coisas mais interessantes que a Torá nos conta, na Torá tem muitas mitzvot, tem muitas passagens, e a Torá também é feita de muitos personagens que compõem a Torá. É óbvio que o personagem principal da Torá é a Kadosh Baruhu, mas tem outros personagens que fazem parte de verdade importantíssima dentro da Torá Kadoshan. Por exemplo, se a gente for olhar, a Torá menciona um homem, que todo mundo conhece, mas é importante notar assim, um homem, meus queridos, que conseguiu conversar cara a cara com a Kadosh Baruhu. É difícil a gente entender o que é a Shem, o que nós sabemos sobre a Shem, o que a Torá nos conta, mas é difícil um homem, um ser humano, entender o que é a Kadosh Baruhu. Na Torá teve um personagem, óbvio, Moshe Rabenu, que foi o único homem que conseguiu conversar quase que cara a cara com a Shem. Único profeta que viu a Shem acordado. Todos os outros, que eram gigantes, estavam dormindo. Ou tiveram outros personagens na Torá também magníficos. Por exemplo, Avram Avinu descobriu a Kadosh Baruhu no mundo completamente escuro. O homem que acendeu o fósforo, iluminou o mundo no mundo completamente escuro. Rivka, por exemplo, não tem só homens, tem mulheres também na Torá, pessoas muito importantes. Rivka foi a mãe, a educadora, aquela que deu começo ao povo Yehudi. A gente sabe que teve Rivka, Rahel, Leá, 12 tribos. São as matriarcas que chegaram num nível onde tudo vem delas também. Essa mesma Torá que fala sobre, por exemplo, Moshe Rabenu, que fala sobre Avram Avinu, Sarar, Ifkar, Ahel, Veleá, que a gente mencionou agora, meus queridos. A mesma Torá, ela não escondeu, e agora é importante essa observação, diferente de muitas outras religiões. Quando a gente fala de defeitos, referindo-se a homens como Moshe Rabenu, como Avram Avinu, a gente só pode falar da palavra defeitos porque a Torá conta isso pra gente. Mas eram defeitos muito pequenos. Mas alguns defeitos ou algum defeito ele ou ele ou elas tinham. É curioso que Moshe Rabenu, por exemplo, talvez o defeito dele seja, dá até medo de falar a palavra defeito, mas já que a Torá conta pra gente, então, algum erro, vamos poder repetir. Que de acordo com o Horácio, por exemplo, como todo mundo conhece, ele bateu na pedra em vez de conversar com a pedra, e por isso que o visto dele no aeroporto Ben-Gurion estava vencido, o Moshe Rabenu não entrou na terra de Israel. Ou, por exemplo, Avram Avinu, olhem que novidade, meus queridos, aquele homem grande que voltou, trouxe de volta a luz no mundo escuro, redescobriu Hashem, depois de 20 gerações, Avram Avinu tem o seu primeiro teste. Habibi, please, go, lech, lechá. Primeiro o ex do mundo foi, com todo respeito, a Kadosh Barohu. Hashem ia falando pra ele, a 500 metros vira direita, sai da tua casa, vira esquerda. Avram Avinu nem sequer sabia, de acordo com alguns comentaristas, onde ele estava indo. Mas o primeiro stop que Avram Avinu vai, sai da casa dele e vai pra Eretz Kenan, ou mais conhecido hoje como Israel. Avram Avinu chega em Kenan, meus queridos, e o que acontece? Tem fome em Kenan. Avram Avinu falou, uau, que estranho. Hashem falou, sai da tua casa, vai pra outro lugar, e nesse lugar você vai ter fartura, riqueza, e tem fome. Então Avram Avinu fala, olha, deve ser que eu não devo ficar aqui. Avram Avinu sozinho decide ir para o Egito, onde lá tinha comida. Diz o Ramban, aqui Avram Avinu, o grande Avram Avinu, falhou. Pessoal, eu quero ler pra vocês, meus queridos, uma linha do Ramban que é importantíssima. Qual foi a falha de Avram Avinu? Se Avram Avinu foi pra Kenan, porque Hashem andou lá, tinha fome, Avram Avinu deveria ter ficado lá, porque Hashem tem o poder de ajudar a pessoa, mesmo num lugar onde tem fome. E diz o Ramban algo curiosíssimo, o fato de Avram Avinu ter saído de Kenan, sozinho, indo para Mitzrayim, para o Egito, diz o Ramban, pessoal, escutem isso, meus queridos. O Biglad da Varzé, por causa, pelo fato que Avram Avinu saiu de Eretz Kenan e foi sozinho, sem mandato de Hashem para o Egito, foi decretado para os filhos dele, descendentes deles, ou nosso povo, o povo Iudi, descendentes de Avram Avinu, morar no Egito. Beiat parou nas mãos do faraó, por quê? Porque diz o Ramban, no lugar onde foi feito o erro, que foi no Egito, que Avram Avinu não devia ter ido para o Egito, e foi, sem ordem de Hashem, lá vai ser o castigo. Ou seja, diz o Ramban, o povo Iudi ficou no Egito, sendo escravo, na mão do paró, durante 210 anos, por quê? Porque Avram Avinu saiu de Eretz Kenan, foi para Mitzrayim, para o Egito, sem ordem de Hashem. Moshe Rabenu fez algum erro pequeno. Avram Avinu, como a gente acabou de ver agora, fez algum tipo de erro pequeno. A Torá conta para a gente, meus queridos, que homens grandes, extra-large, gigantes de potencial, eles fazem erros pequenos. E esses erros pequenos, justo pelo fato desses homens serem grandes personalidades, homens grandes, erros pequenos, trazem impactos gigantes na continuidade da história do mundo e, mais importante, do povo Iudê. Ou seja, meus queridos, a Torá nos conta a grandeza desses homens, como a gente mencionou, de uma forma muito sucinta, e as falhas que a gente mencionou, dois exemplos, Moshe Rabenu e Avram Avinu. Apesar de serem pessoas imensuráveis, a gente nem consegue imaginar quem eram essas pessoas, a grandeza deles, tudo que a gente estuda ainda é pouco para ser revelado na grandeza desses homens, a Torá não poupa tempo, linhas e espaço para contar para a gente as falhas desses homens. E o que a Shem quer contar para a gente aqui? Não seria a Lashonara falar mal deles? Talvez, meus queridos, a Torá vem contar para a gente que mesmo o Gdolim, mesmo pessoas grandes demais, e esse é um erro que a gente acaba fazendo sem querer, também são seres humanos. Eu repito, mesmo o Gdolim, óbvio que é outro naipe de pessoa, mas mesmo o Gdolim, mesmo pessoas grandes demais, também são seres humanos. E um ser humano, por definição, sem querer, e obviamente depende de cada um e um, acaba errando, porque errar é humano. Mas o mais bárbaro de tudo, meus queridos, é que como que esses homens, que também erraram, mas erraram muito pouco e acertaram demais, fizeram para crescer? Porque Moshe Rabbeinu não nasceu, Moshe Rabbeinu, Avramavino não nasceu, Avramavino, o fato curioso que diz o Rambam, agora me veio à mente, quando estou falando do Shur agora, o Rambam Maimoni diz que Avramavino participou quando pequeno e fez idolatria. Não nasceram do jeito que nós conhecemos eles. se a gente for olhar, talvez, vamos nos aventurar a dizer, que esses personagens, eles conheciam as qualidades que eles tinham e que pontos, vamos chamar assim, menos bons que eles tinham e precisavam ser desenvolvidos. Pessoas grandes, mesmo que erram, meus queridos, a grandeza que faz uma pessoa crescer é o autoconhecimento. É o que o Musar faz com a pessoa, que a pessoa pode conhecer as suas Midot. A pessoa se conhecer para que a pessoa se desenvolva em tudo, como pessoa, como Yaudi, como marido, como esposa, como filho, como empregado, como patrão. A pessoa precisa se conhecer, porque se a pessoa, por exemplo, fica chateado muitas vezes e nem percebe isso, como que ele vai consertar quando ele escutar quanto não gostoso é ser chateado ou quanto bom é ficar feliz. Ou, por exemplo, se a gente escuta quanto que é ruim ficar estressado. Hoje no mundo, a primeira pergunta no exame é será que você é estressado? Difícil alguém responder sim? Porque a gente não quer falar que a gente é estressado e a maioria de nós, talvez, sem querer, acaba nem se conhecendo. Eu não sou estressado. Pronto, só pelo fato de responder assim, já mostrou que de fato é estressado. estressado. Se autoconhecer é uma grandeza magna e certeza, se a gente, quando a gente olha na Torá, a gente vê que pessoas como Avraham Avinu, como Moshe Rabbeiro e demais personagens se autoconheciam. E é por isso que eles conseguiram também grande parte da equação do crescimento deles se devia ao fato deles se autoconhecerem como pessoas. Que qualidades eu tenho? Que defeitos eu tenho? Como eu posso melhorar? E aí quando a gente escuta um shiur, está falando comigo? Não está falando comigo. Olhem que interessante. Eu queria falar sobre um ponto que às vezes uma das midot, que às vezes a gente esquece de abordar ela, ou a gente talvez não conheça tão bem. E queria ver junto com vocês o que a Torá tem a dizer sobre essa midá para cada um de nós. Olhem que interessante. falando em autoconhecimento e pessoas grandes que também erram, tem o acerto de se autoconhecer. Queria autoconhecer junto com vocês depois dessa introdução, cada um se autoconhecer um pouquinho melhor ainda, uma das midot. Olhem que fantástico, meus queridos. Os dez mandamentos, cada um deles tem uma mitzvah, um tzivuy, um do it ou don't do it, faça ou não faça. Um deles é um dos mandamentos, talvez, de acordo com os comentaristas, talvez não, é o mais difícil. Acompanhem comigo. O DNA do mundo é a Torá. Não que eu olho para o mundo e eu olho para a Torá para saber como me relacionar ao mundo. Está errado. O DNA do mundo é a Torá. A Torá foi criada antes do mundo. A planta maquete do mundo, meus queridos, é a Torá. Mais especificamente, Sefer Bereshit. E a Midah de hoje é a que fala sobre o décimo mandamento. É o seguinte, a Torá conta para a gente e a gente tem que tentar escutar como que se fosse a primeira vez porque tem que ser impactante. Peço para a ajuda de Hashem para tentar passar isso para vocês. Cain e Hevel, os dois primeiros filhos de Avramavino, de Adamarichon, melhor dizendo. Dois primeiras criaturas que não eram filhos de Deus diretamente. Adam e Havá eram filhos de Deus. Cain e Hevel, filhos de Adam e Havá, do primeiro homem e primeira mulher. O que saiu de Cain e Hevel, meus queridos? Algo que hoje talvez é uma coisa que não machuque tanto os nossos ouvidos, aparece no jornal quase todos os dias ou todos os dias nas notícias, infelizmente. O primeiro assassinato do mundo. pessoal, e o primeiro que abre a porta, ele abre a porta para muitos outros, ele banaliza a coisa. Qual foi a causa do primeiro assassinato do mundo? Olha que master. Triste, mas master. Olha que interessante. Quando Cain foi matar Hevel, está escrito que ele sabia que tem gente que dá vida, no caso, a Kadorjubaruhu para o mundo e para seres. Mas como que se tira a vida? Será que tem um botão de on e off? É uma boneca que dá para tirar pilha? Cain tentou tirar a vida de Hevel e teve dificuldade até entender que dava para matar. E daí, para frente, o mundo aprendeu muito bem, infelizmente, que é fácil tirar a vida de outra pessoa. Por que isso aconteceu? Famosa passagem, mas eu vi uma coisa esse ano, não vi escrito, mas eu li o Passuca algumas vezes, tem algo que me chamou a atenção, e eu queria partilhar aqui com vocês. Cain traz um corban, Hevel traz um corban, uma oferenda para Hashem. O que acontece, todo mundo sabe, vou ler um Passuca para vocês, para Shad Bereshit. Vai Shá Hashem el Evel velmincható. Hashem recebe a oferenda de Hevel. Vel Kail velmincható lo Sháá. Mais um recebe o corban, a oferenda de Kain. O que acontece com Kain, que é o mais normal? Vai Harle Kain, me'od. Kain ficou muito chateado, muito chateado. Meu irmão foi aceito o corban, eu não fui aceito, Kain ficou muito chateado. Eu fiquei pensando, por que Kain ficou chateado? Por que ele ficou chateado? Eu sempre li o Rumah, acho que Kain ficou chateado porque o corban dele não foi aceito. Então ele ficou chateado. Porém, meus queridos, eu li o Rumah, uma, duas, três vezes, algumas vezes, eu falei, uau! Tem algum master aqui no Passuco. A Torá não nos diz que Kain ficou chateado porque o corban dele não foi aceito. Diz o Passuco, Vai Shá Hashem el Evel velmincható. Hashem recebeu o corban de Hevel. E termina o Passuco dizendo, e o de Kain ele não recebeu. Logo depois vem a Torá e nos conta um ou dois versos depois, Kain levanta e comete o primeiro assassinato da história do mundo. Peraí, por que a Torá precisa me contar que Hashem recebeu o corban de Hevel e não de Kain e depois Kain matou Hevel? O problema todo eu sempre entendi foi que o que, meus queridos? que Kain não teve o seu corban aceito. Pronto. O que muda o que aconteceu com Hevel? Talvez, fiquei pensando, tem duas razões para tudo na vida acontecerem. Para a gente ver uma situação que foi um pouco desagradável. Ou, por que o meu corban não foi aceito? Ou tem outra forma de ver? não porque o meu corban não foi aceito, mas porque o dele foi aceito e não o meu. Talvez é isso que a Torá vem contar para a gente. Olhem que magno. Olhem como a Torá é precisa, meus queridos. Hashem aceitou o corban de Hevel e depois a Torá conta que não aceitou o corban de Kain e por último Kain foi lá e matou Hevel. Por que a Torá conta para a gente que Hashem aceitou o corban de Hevel e não de Kain? O problema é só que o de Kain não foi aceito. Errado. Diz a Torá para a gente, Kain ficou com ciúmes, com inveja do irmão dele. O problema dele não foi que o corban dele não foi aceito, porque se esse fosse o problema ele podia ter trazido outro corban e consertado. O fato é que Hashem falou para ele, Habibi, ok, tem recuperação aqui também. Faz uma segunda prova e passa de ano. That's it. Ele ficou muito bravo, não que ele poderia, poderia de fato recuperar a oportunidade. Ele falou, uau, eu não acredito. o meu corban não foi aceito e o pior, o do meu irmão foi aceito. Levanta Kain e comete o primeiro assassinato da humanidade, meus queridos. Inveja. Dor, no português, claro, no cotovelo. Olhem só que impressionante. Olhem só que esse passuk me ensinou mais uma coisa. Quem trouxe, pessoal, acompanhem a história no livro de Bereshit. Quem foi a primeira pessoa a inovar o conceito de corban? Kain ou Hevel? Kain. A Torá conta que o primeiro a trazer o corban foi Kain. Quem trouxe por segundo depois, Hevel. Agora, pessoal, por que Hevel, que foi irmão de Kain, trouxe o corban? Mais uma vez, o corban de Kain não foi aceito, o corban de Hevel foi aceito. Kain traz o corban primeiro e Hevel, somente depois de Kain, traz o corban. Por que Hevel trouxe o corban depois que Kain trouxe? A Torá precisa e diz Ve'evelevi Gam Hu. Diz a Torá que Hevel também trouxe um corban depois de Kain. Perguntam muitos comentaristas, dentre eles o Kliakar, por que a Torá fala que Hevel também trouxe um corban? Fala que ele trouxe um corban, o que a palavra também vem me ensinar? E no português é muito fácil, quando a gente fala que também trouxe é porque outra pessoa trouxe, então eu também trago. Ou seja, inovação fez parte de Kain, que o corban não foi aceito. Hevel fez para copiar, Gam Hu ele também trouxe. Diz o Kliakar o seguinte, Mitzada Kinashe Be'arif, ele revela uma pérola aqui. Por que Hevel trouxe o corban? Ele ficou com ciúmes do irmão. Fala, olha, se meu irmão Kain trouxe um corban, Hevel e Gam Hu ele também trouxe. Por que ele trouxe? Porque eu fiquei com ciúmes do meu irmão. Eu também quero trazer um corban. Então Kain foi o que inovou. Hevel trouxe por inveja ao irmão. Ciúmes. Agora, olhem que bomba. Kain trouxe e Hevel trouxe. Kain não teve o seu corban aceito, levanta e mata seu irmão. Hevel em contrapartida traz um corban porque ele viu como que é gostoso, como que seria bom. Então ele falou também quero trazer. Olhem que bomba. A Torá diz para a gente o seguinte, duas pessoas tiveram ciúmes um do outro. Kain teve ciúmes que Hevel teve seu corban aceito. Mais uma vez, não que o de Kain não foi aceito, mas por que que o dele foi aceito. Hevel teve ciúmes porque seu irmão teve a iniciativa e ele não teve. agora qual foi a atitude de cada um? Kain com ciúmes levantou e matou o irmão. Hevel teve um ciúmes bom. Qual foi o ciúmes bom? Poxa vida, que ideia ótima que meu irmão teve. Hevel diz o que ele é a cara, eu quero pegar carona nisso. Então ele retificou a situação e falou, se eu ainda não trouxe o corbano porque eu não inovei, nunca é tarde demais. Agora é minha vez de trazer o corbano. Meus queridos, a midá de kiná falando em autoconhecimento e uma midá como a gente sempre fala no nosso shiur kiná, ciúmes ou inveja tem dois lados. Quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa eu fico chateado. Por que ele teve sucesso e não eu? Isso é Kain. Não porque eu não tive sucesso. Se é porque eu não tive sucesso amanhã eu vou me esforçar e vou ter sucesso. Porque todo mundo tem chance de cair e levantar de novo. Agora se a situação é porque ele teve sucesso e eu não e eu aponto o farol para ele o que tem é só ciúmes é só incômodo só faz mal para a pessoa e é o último dos dez mandamentos Lothar Moth. Habibi, queridos, seres humanos não tem o ciúmes do outro o ciúmes qual negativo? Porque tem um tipo de ciúmes uma inveja talvez no português se essa é a palavra positiva que foi o que Hevel trouxe meus queridos. Hevel viu que seu irmão Kain inovou falou também vou participar dessa dança e também trouxe um korban e o dele de fato foi aceito mesmo que ele não inovou. Ou seja ciúmes é bom ou ruim depende como a pessoa age. do jeito de Kain foi horrível do jeito de Hevel foi espetacular ver alguém tendo uma boa iniciativa no business na sinagoga na comunidade na família na ginástica em tudo e copiar ele porque isso é bom não porque é ele a Torá fala parabéns isso é Hevel agora ficar chateado porque ele e eu não mas porque ele sim e ficar com raiva e não agir para melhorar isso tem a ver como a das midot que entra dentro dos ossos de cada um de nós seres humanos chamado kin'ah hem'dah ciúmes inveja se bem que é muito fácil falar o shiur mas fazer já é mais difícil mas por isso que a gente vive 120 anos pra quê? uma vez eu fui na casa de uma pessoa e eu vi que tinha um livro na mesa aqueles livros de mesa que não sei se ninguém abre de sala os mil lugares que a pessoa precisa conhecer antes de morrer eu não acho que é por isso que a gente vive 120 anos óbvio que a gente conheça muitos lugares bonitos mas não é pra isso a gente vive 120 anos porque a Shem sabe que demora pra pessoa poder trabalhar as midot e é normal isso não tem problema nenhum mas essa midá não é fácil e olhem só meus queridos como a nossa Torá Kedoshá ela é rica ela é preciosa a Torá conta pra gente quando se fala de ciúmes se fala de educação dos filhos se fala de autoconhecimento diz a Torá o seguinte a história de Yosef foi uma história muito difícil na Torá filminhos de Hollywood fazem uma ideia bonitinha mas foi difícil teve consequências muito fortes na Torá na história da humanidade nos Eudim por que começou toda a história de Yosef aonde começou tudo diz a Gemara diz o Talmud diz o cérebro de Hashem tradução imediata importantíssima pelo fato que Yacov pai das doze tribos deu para Yosef um pouco de linho não sei se o linho valia mil dez mil ou cem mil talvez valia mil eu não sei a mais para um filho do que para outro o que aconteceu os filhos ficaram todos com ciúmes de Yosef raiva de Yosef venderam ele e o resto é história nós fomos parar no Egito olhem que interessante quanta riqueza e precisa da Gemara contar para a gente isso para saber identificar o que causou tudo porque na hora não dá para ver nós não somos transparentes os irmãos de Yosef não eram transparentes eram pessoas gigantes doze tribos mas no naipe elevadíssimo deles no Rolls Royce qualquer risquinho fica notável nas doze tribos que eram mais do que um Rolls Royce qualquer coisa fica notável e o risquinho teve causa em que diz a Torá pelo fato que Jacob fez um erro pequeno de privilegiar Yosef mais do que os irmãos por qualquer razão que ele tinha uma razão por isso Yosef foi privilegiado os irmãos que eram doze tribos ficaram com ciúmes de Yosef é interessantíssimo conhecermos as Midot o que nós sentimos para depois podermos crescer se a pessoa não conhece suas Midot o seu eu difícil a pessoa crescer meus queridos hoje em dia a pessoa tem dois minutos livre ele não consegue ficar sozinho ele pega o melhor amigo do homem inseparável todas as ocasiões em todos os momentos menos no Shabbat que é o celular ele já começa a olhar para ver se tem alguma coisa nova difícil o homem saber ficar sozinho o ser humano saber ficar sozinho homem ou mulher mas pessoal olha que interessante se autoconhecer às vezes fica sozinho não ficar sozinho retifico ficar comigo mesmo porque que a minha idade que há ela existe ciúmes inveja para que possamos aprender dos outros e trampolim crescermos igual que Hevel aprendeu de Caim se ele trouxe um Corban ideia tão bonita eu também vou fazer se ele importou um produto e está dando certo eu também vou importar o Brasil está aberto o mundo está aberto para todo mundo não é só uma pessoa se alguém fez um curso e ajudou tanto ele eu também vou fazer se alguém parou de comer emagreceu e ficou tão bem eu também aprende dos outros se não tem problema a Shem falou estamos aí temos um monte de pessoas espetaculares ao nosso redor para aprender e nós também somos exemplo para muitas pessoas com certeza mas uma coisa a gente precisa saber escutem só essa história história verídica algumas dezenas de anos atrás a história se passa em Iradin quando se fala de Iradin já é fácil para qualquer conhecedor saber que quando se fala de Iradin se fala do Hafez Haim dentre outros chegando a festa de Sukkot e parte integral de Sukkot são as quatro espécies Zerbataminim só que naquela época muitas vezes ninguém tinha o Zerbataminim ou talvez uma pessoa só tinha o Zerbataminim para a cidade inteira como era para quem lembra algumas 10, 20 anos atrás aqui no Brasil também em muitos outros lugares do mundo voltamos à história não tinha Arbataminim em Iradin até que depois chega uma notícia master em Iradin que eles conseguiram um set dos Arbataminim das quatro espécies para Sukkot uau foi a novidade do dia foi o bafafá do dia não tinha Instagram mas era isso que pop up nos celulares ou na cabeça das pessoas do antigamente primeiro dia de Yom Tov teve uma fila para pegar Lulav e Trog a da Siravá meus queridos cada um pega e agora é a hora do Halil no Halil também nós costumamos pegar as quatro espécies quem vai segurar as quatro espécies no Halil só dá para uma pessoa segurar e balançar as quatro espécies como nós temos o costume na hora do Halil obviamente que ninguém nem pensou muito nem titubearam de imediato falaram óbvio o sábio daqui da nossa cidade o sábio do mundo nada mais nada menos que o Rafetz Chaim Rafetz Chaim diz muito obrigado mas eu não quero falamos para o Rafetz Chaim isso porque fizemos alguma coisa para o senhor pessoal olhem o que é um Talmud olha o que é conhecer as Midot disse o Rafetz Chaim óbvio que eu queria muito pegar os Arbatamenim também no Halil mas eu não posso por quê? porque eu estou certo que Halil é um Minhag é um costume ótimo pegar as quatro espécies no Halil mas certeza que deixar outras pessoas com inveja é uma verá eu não posso fazer algo para cumprir um Minhag às custas de deixar outros Eudim com inveja e o que mais me chamou atenção na história e eu queria compartilhar com vocês foi o seguinte que o Rafetz Chaim estava ciente que isso ia causar inveja ah mas ele é o Rafetz Chaim não interessa mas somos seres humanos e fazer coisas perante outros que não tem gera inveja e quando gera inveja é um problema igual que nós não podemos ter inveja nós podemos não podemos causar inveja nos outros mas o mais bárbaro de tudo é que o Rafetz Chaim sabia que tinha um Tzadikim grandes na cidade dele mas mesmo um Tzadik também dentro de si se não trabalhar tenha-me da Dikinah que precisa sempre ser verificada todos nós temos é normal e é espetacular saber o que nós temos e o que nós precisamos melhorar isso nos leva um passo adiante para a gente conduzir agora a Sibeseta chama até o fim do Shiur que está ligado com isso o famoso Ain Harah seja vocês Faradir meu querido ou minha senhora ou não Ain Harah é um tema que chacoalha cabeças é um tema que é uma curiosidade impactante um assunto que tem espaço na Gemara tem espaço na literatura judaica muito é isso mesmo a gente óbvio que o Shiur de hoje a gente não vai ficar falando quantos hamses a pessoa precisa usar ou se o carro não for 55 18 na placa então não vale trocar de carro óbvio que não mas Ain Harah existe sério pensei que era superstição enganou por quê? a Gemara conta pra gente e da Gemara ninguém pode discutir algumas marotas a gente não vai mencionar muitas por causa do nosso tempo pra não ficar chato mas queria mencionar uma Gemara pra vocês que eu selecionei com carinho a Gemara fala meus queridos no tratado de Baba Metzia na página 107 a Gemara conta pra gente o seguinte quando tem um vizinho que tem o seu vizinho o pessoal do lado e o campo dele está produzindo trigo qualquer coisa a plantação está bombando está crescendo é hora agora de colher ela está crescendo é proibido o vizinho do lado ficar olhando a plantação dele crescer ela grande e bonita pergunta Rashi comentarista natural Habibi why lama porquê porquê não por que eu não posso olhar a plantação do meu amigo crescendo linda quando ela já está grande farta diz Rashi diz Rashi para não prejudicar o amigo sério como vou prejudicar meu amigo diz Rashi com duas palavras porque quando eu ver a plantação do meu amigo grande crescendo farta fartura os contêineres dele chegando quantas notas fiscais ele está emitindo lucro de não sei quanto puxa a vida somos seres humanos e seres humanos tem que conhecer as midotas como disse Havets Haim pessoas têm que ir como diz Agmarah não fica olhando porque se olhar é normal que querido Yaudi você olhando uau esse uau gera Aynara e o Aynara diz Rashi para não prejudicar ele porque através de olhar eu vou causar um Aynara e esse Aynara vai prejudicar a pessoa até onde isso vai meus queridos falando em inveja que Aynara é uma das ramificações de inveja de Lotarmod é o seguinte a gente teve dois sets de tábuas das leis as primeiras Lohot e as segundas Lohot perguntam nossos sábios as primeiras Lohot duraram quanto tempo quase que nada o povo nem recebeu produziram a chama escreveu as Lohot ninguém leu elas não duraram nada por quê? qual a razão? porque eles fizeram pecado e miserro de ouro é verdade isso é o que nossos olhos viram mas qual a razão de verdade que causou isso junto com Retagel que instigou qual foi o start do Retagel diz o Midrash já que as Lohot foram dadas em público elas se quebraram isso mesmo todo mundo viu o mundo inteiro viu arsinai fogo fumaça trovões uau New York Times CNN saiu em todos os lugares foi bom porque causou que do Shashem foi horrível porque tudo que é visto por muita gente tem a inará e diz o Midrash só o Midrash pode falar isso pra gente a razão que as tábuas da lei não duraram tanto foi pelo fato que teve a inará porque porque foi público já o segundo set de Lohot foi em silêncio calmo não saiu nas manchetes duraram estão até hoje em algum lugar que nós não sabemos mas elas duram e são eternas ou seja tem a inará despertar a curiosidade dos outros traz a inará porque as pessoas tem inveja seres humanos são seres humanos e seres humanos tem sentimentos quanto maior a pessoa mais refinada ela é mas todo mundo tem sentimentos diz o Tosfoto pessoal escutem só essa em Baba Metzia e tem outros lugares também que falam essa mesma ideia que de cada cem pessoas que vão embora do mundo depois de cento e vinte anos bem vividos noventa e nove falecem antes do tempo por a inará e um por cento falece porque tem que falecer de cada cem pessoas e só a Shem pode falar isso de novo só a Gumará só o Tosfoto só os gigantes podem falar isso de cada cem pessoas noventa e nove loaleno vão embora do mundo por a inará e um vai no tempo previsto porque era o destino dele pessoal existe então porque nós somos seres humanos e a inveja ela existe mas a pergunta que tem que ser questionada é como isso funciona de repente assim a pessoa tem a inará e ele é prejudicado não tem uma razão não tem causa consequência qual que é a lógica noventa e nove de cem pessoas mas por que o que eles fizeram tem que fazer alguma coisa de errado tem que ter alguma causa ou é aleatório isso então essa pergunta é interessantíssima tem duas formas de abordar ela eu vou mencionar ela de forma bem sucinta mas é importante que a gente saiba disso o Razonish o grande Ravishaya Karelitz Zichron Libraha o Razonish mais conhecido como Razonish ele fala que o é a inquilição bárbara como funciona o Ainará meus queridos o poder do pensamento da pessoa o mal olhado o Ainará o poder do pensamento da pessoa é tão forte que ele é capaz de afetar o próximo quando diz Agumará que a pessoa não pode ficar olhando o campo do outro o container do outro sendo descarregado no dia de hoje em dia a conta do banco do outro o sonho de muita gente é uau deixa eu ver se eu consigo ver o extrato hoje não tem mais extrato por correio bancário do vizinho saber a conta o como a pessoa mais rica do mundo é o gerente do banco porque ele sabe quanto cada um tem mas pessoal olhem que interessante o pensamento de cada uma das pessoas diz o Razoniche ele é tão forte nós temos um poder tão forte lá em tudo nosso pensamento que a pessoa é capaz de afetar o outro com o pensamento dele ele vê o outro fica com vontade o pensamento dele gera uma repercussão física impactante na propriedade alheia é isso mesmo isso é uma realidade na Ará também para a gente ver quanto o Ainara é verdadeiro meus queridos e quanto o pensamento da pessoa tem um impacto o Shulchan Aruch em Alachot Sefer Torá quando a pessoa sobe na Torá tem leis quem sobe na Torá primeiro segundo como que tem muitas leis referentes à leitura do Sefer Torá diz o Shulchan Aruch código de leis dois irmãos não podem subir um depois do outro tem leis de quando pode subir se avô e neto podem subir um atrás do outro não pode não pode pergunta o Ravets Haim na sua obra Mishnabrurá e se dois irmãos não se preocupam com o Ainara diz o Ravets Haim ainda assim não pode um irmão depois do outro não podem subir na Torá um seguido do outro o Kutumai fala uau olha dois irmãos subiram mas e daí eles não estão nem aí não interessa chamar a atenção dos outros traz lo aleno Ainara assim diz o Ravets Haim que a gente aprende de carona aqui qual poder gigante a cabeça da pessoa tem meus queridos porém Ravetsler adiciona complementa um ponto aqui no seu livro Mirtav Melial algo impressionante nessa fase final do Shul diz o Ravetsler o seguinte uma pessoa que tem Tzniut tem recato o Ainara não afeta ele por quê? qual que é a lógica? quando a pessoa expõe para o povo hoje em dia é mais difícil ainda quer dizer é mais fácil de fazer isso infelizmente mais difícil de se cuidar com tanta mídia que tem tanta coisa que tem todo mundo quer que todo mundo todo mundo a vida da pessoa não pode ser mais private todo mundo tem que saber de tudo senão se as pessoas não sabem então não aconteceu a gente pensa quase que assim já infelizmente quanto mais exposta a coisa é meus queridos mais o olho do povo está em cima e quanto mais o olho do povo está em cima infelizmente tem consequências lo aleno por quê? diz Rav Dessler o seguinte qual que é a razão a quinar a inveja os ciúmes da forma negativa gera a inará mas que culpa eu tenho diz Rav Dessler se eu expus algo e deixei no olho do povo na foto para todo mundo ver essa é entre aspas óbvio que a gente não procura a culpa aqui mas só para a gente aprender que foi a minha parte minha culpa no cartório quando a gente fala em português quanto mais os outros vêm o que eu tenho a ver com isso? porque coisas preciosas tem que se ficar em casa coisas preciosas tem que ficar no cofre coisas preciosas ficam com a nossa família para conversar para compartilhar com pessoas muito amadas a cidade inteira não precisa saber disso olhem só meus queridos qual que é o antídoto para o Ainara para a gente ver como que essa ideia ela é correta não que o Avdester precise da nossa aprovação mas só para que a gente possa aprender o símbolo de alguém que quer ser protegido do Ainara é Yosef escrito o Agumara fala até uma frase que a pessoa deve falar quando ele vê que ele está sendo afetado pelo Ainara está com medo uma parte que ele tem que falar é eu sou descendente de Yosef o que que tem a ver Yosef com Ainara interessante Agumara fala o seguinte que da mesma forma que eu sou descendente de Yosef e tem a ver isso com os peixes e os peixes não tem Ainara eu também não quero ter Ainara tem a ver Yosef peixes que tem a ver peixes com Ainara meus queridos os peixes ficam embaixo d'água os olhos não chegam até ele algo que o olho não atinge não tem como ser afetado por Ainara ou seja discreção ficar mais pessoas muito próximas compartilhar nossos sucessos claro que sim mas não com o mundo com pessoas muito próximas com a nossa família isso sim pode porque o contrário o que protege Ainara era Yosef Yosef é igual um peixe que está embaixo da água não fez propaganda do que tinha é isso mesmo quem não propagandeia Ainara não afeta show off exposição vitrine da Oscar Freire meus queridos não é para um Yodi expor tudo para os outros não ter loja no Oscar Freire sermos vitrines isso não é meus queridos algo que o Yodi tem que preservar e querer não Tzniut traz proteção ah mas aqueles fios lá não protegem a gente Rabino claro que protegem se os fios forem o Tzitzit certeza mas aqueles fios vermelhos meus queridos eu sempre costumo dizer que os fios vermelhos são uma cegulá para Parnassá para quem? para o homem que vende os fios vermelhos essa certeza aqui vai ficar rico mas muito mais importante que os fios vermelhos meus queridos é os fios se forem do Tzitzit tudo bem ou a discreção que nós temos que ter isso mesmo quando a Torá fala sobre a Tzniut de uma mulher é para não atingir o olho de outro homem por quê? porque quanto mais olharem pior fica mais exposto é e quando se refere a uma mitzvah tem problema de Ainara? falar que fulano ajudou fulano construiu fulano doou poxa agora que eu escutei tanto de espor eu não quero mais da Tzitzit eu não quero mais doar eu quero que tire minha placa da sinagoga ou da Yishivah ou do Kolel ou de uma instituição que precisa de necessitados boa pergunta tudo tem resposta nos nossos livros livros Agmará conta pra gente no tratado de Eruvim na página 64a da filme passou faz alguns dias atrás algo impactante Agmará fala o seguinte se uma pessoa fez um business e foi muito bem sucedido de forma fácil por exemplo ele herdou um dinheiro muito grande da esposa que casou com ele ou algum tio vô sei lá que vive que vai para 120 anos deixou para ele algo e pessoas ficaram sabendo pergunta Agmará o que a pessoa deve fazer para preservar o dinheiro sério preservar o dinheiro rasito por quê porque as pessoas vão ficar sabendo se as pessoas sabem tem a Inará como que preserva o dinheiro diz o Talmud se ocupe com uma mitzvah ou seja o fato de se ocupar com uma mitzvah não precisa se preocupar com a Inará doar para uma instituição mesmo que as pessoas não ficarem sabendo esse tipo de propaganda não que a gente precisa fazer mas que acaba acontecendo a Shem fala eu cuido disso mas do resto sim nós precisamos nos preocupar e algo que é muito importante falar nesses minutos finais meus queridos é o seguinte no segundo capítulo de Perkiavot relacionado a essa mitah está escrito o seguinte Rabi Ushu Almer Ainará Motzietadamina Olam o Ainará quer dizer esse conceito que a gente está falando hoje que tem a ver com inveja que é a mitah de hoje ciúmes o negativo isso tira a pessoa do mundo diz Rabenu Yonah quem tem Ainará até agora a gente falou que todo mundo tem Ainará é normal é o instinto da pessoa sim mas o que segura a pessoa o que faz a pessoa não se incomodar com o sucesso dos outros diz Rabenu Yonah comentário comentarista morno Perkiavot uma pessoa que está samear e tem que trabalhar para isso porque não é fácil feliz com o que eu tenho ele não se preocupa com o sucesso do outro se Kain estivesse feliz com ele próprio e daí quebra ele foi aceito o que muda que ele também tem sucesso tem lugar no mundo para muita gente ter sucesso o sucesso dele não tira o meu cada um tem um holofote para ele o fato que o holofote está apontando para o outro não é um holofote para o mundo que tira o foco de mim tem para ele e tem para mim diz Rabenu Yonah uma pessoa que está samear berhelko não fica chateado com o sucesso do outro é fácil falar difícil colocar em prática não quanto mais a gente fala mais a gente escuta sem perceber ou ainda mais percebendo como é o caso agora tem um efeito em cada um de nós é isso mesmo alguém que está mabsut de boa com sua situação sem reclamar para Shem essa pessoa consegue ver de uma forma tranquila o sucesso dos outros e se for saudável até compartilhar dessa alegria com os outros óbvio que estar samear berhelko estar mabsut depende de quanto nós confiamos que a Shem controla as nossas vidas a gente faz o nosso esforço faz a nossa tefilá o resto vem dele se veio dele é porque é bom se veio dele maiúsculo é porque é bom e com essa história nós terminamos meus queridos história verdadeira não famosa mas mil por cento verdadeira e agora se Deus quiser que fique famosa Doron morava em Beersheva cidade em Israel um pouco distante de Jerusalém os pais de Doron moravam em Jerusalém uma vez por mês Doron fazia um esforço grande ele trabalhava muito para de qualquer forma visitar os pais que eram pessoas de idade teve um mês em específico que Doron teve um problema muito trabalho não conseguiu ir visitar os pais estava chegando no último dia do mês ele falou eu nunca falhei não é hoje que eu vou falhar cancelou os compromissos falou eu vou visitar meus pais super ocupado que Buda vale mais ele vai visitar os pais meus queridos chega em Jerusalém quem já foi para Jerusalém sabe que tem lugares que é muito difícil de estacionar dá uma volta no quarteirão duas voltas três voltas ele falou daqui a pouco eu vou ter que ficar fazendo sete acafota que não é se maturar e eu preciso voltar para casa então ele encontrou um lugar que era mais ou menos é Matsumetsa permitido ele falou olha é impossível que o marronzinho CET aquele homem da multa CET no Brasil vai chegar justo agora para me dar uma multa ele falou vou rapidinho foi visitar os pais ficou bons minutos conversou deu uma atenção para o pai para a mãe ficaram muito felizes ele volta e ele vê no para-brisa do carro dele uma multa ele fala para Shem fala para si mesmo poxa vida vi-se fazer que Budavaim cancelei meus compromissos para visitar meus pais respeitar meus pais fazer uma mitzvah importante fiz com carinho com sorriso e o que eu vejo é justo nesse tempo que eu fiquei aqui o guarda passou lei de Murphy ficou chateado era uma pessoa que morava lá tinha um conhecido que era muito próximo do Afraim Kanievski falou para ele pergunta para Afraim Kanievski o que aconteceu que Budavaim tem longa vida tem recompensa e eu Afraim Kanievski falou o seguinte para o colega do Dorono falar para ele fala que essa multa foi boa Dorono ficou chateadíssimo multa boa que multa que é boa mas se o Gadol a Dorono falou está falado mas nunca entendeu meus queridos algumas semanas depois Dorono recebe um julgamento uma carta intimando ele para a corte porque um dos competidores dele que ficava com muitos ciúmes dele que é o cheiro de hoje tentava pegar ele de cabo a rabo e prejudicar ele e indiciou Dorono de ter roubado o depósito dele e Dorono falou nunca teria feito isso com meu competidor nunca fiz é ciúmes dele não fiz nada falou meu amigo você tem que provar para a gente foi tal dia e você foi indiciado então o advogado tinha que provar e como que o advogado vai provar que não foi ele tinha algumas provas que pareciam ser ele e como o advogado vai provar que não foi ele até que Dorono lembrou a multa a multa eu recebi a multa escrita por um oficial eu lembro da carta do oficial eu tenho a multa é a mesma data que estão me incriminando de ter roubado o depósito do meu competidor eu nunca teria feito isso prova eu tenho a multa naquele mesmo dia eu não estava em Beersheba eu estava em Yerushalayim visitando os meus pais Doron pagou a multa mas ganhou o caso meus queridos e na história mais 50 mil Shkalim por danos morais por ser acusado em falso tudo o que Kadosh Baruch Hu faz para a gente às vezes parece uma multa mas essa multa é uma prova que vai nos salvar de outros casos desagradáveis que Bezat Hashem a gente possa confiar em Kadosh Baruch Hu conhecer nossas Midot ok todo mundo tem inveja é normal precisamos trabalhar sobre isso quando se fala de Hinuch como a gente mencionou não diferenciar entre os filhos e que Bezat Hashem a gente possa estar samear berrerco como disse o Rabel Yonah e saber sorrir para a nossa alegria e para a alegria dos outros ótima noite a cada um de nós tudo de bom o Rabel Yonah 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 Obrigado.